O negócio vai ficar estranho. Na casa dos clientes não tem televisão não. Vocês vão ver quantidade vai descer. Vai contando. Olha só o velhinho. Perder a primeira tosa ainda, rapaz. A quantidade de pastores de AVT no futuro já tá tranquila. Uma imaginação comum. Jesus. Tem televisão lá com você, não sou? Que negócio é esse, cara? Sobre de Deus. Brincadeira, nome meu, mano. Só Jesus. Lobinho, mano. Falo tanto pra tu não ser lobo, capai. Como ela tem a mão. Tira. Vai atirando. Vai atirando. Vai atirando. Tira, vai atirando. Não fora. Obrigada. 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 Bendita, entregue ao pastor a sua vida. Se você também é, se você também é, uma belinha perdita. Bendita, entregue ao pastor a sua vida. O solucionário é, lá dentro da vida. Pastor, quando a gente viu essa homenagem para o pastor, a gente se identificou. Como eu falei, não tem como, né? O nosso pastor é maravilhoso. Esse hino fala sobre o Deus, que é o pastor de todas as ovelhas. Só que Paulo diz, sejam imitadores de Cristo, que o nosso pastor verdadeiramente é o nosso pastor. Não tem aquele que possa dizer que ele não foi atrás de cada uma ovelha que saiu do seu rebanho. Ninguém pode nunca se queixar. Como a pastora disse, o amor dele é maravilhoso. E por isso, pastor, me sinto muito arrumelhada por ter falado. Obrigada.